O Ministério da Saúde, está aqui o Ministro Ricardo Barros, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O combate ao vírus Ica envolveu uma mobilização nacional, há alguns meses atrás, que nós nunca vimos na história do país. E agora é a continuidade dessa mobilização. Agora é o governo oferecendo recursos para a nossa comunidade científica para que ela possa dar continuidade aos seus estudos, aproveitar resultados de estudos anteriores e, com isso, caminhar para uma solução definitiva de enfrentamento desse vírus. Ministro, que tipo de pesquisas vão ser incentivadas e quais resultados o governo espera obter? Pesquisas de toda sorte, em especial aquelas que já deram o primeiro passo e obtiveram resultados positivos. Em relação ao resultado esperado, é uma vacina que possa enfrentar o vírus. Ministro, faz expectativa de quando começam a ser liberados esses recursos, a partir de quando que eles vão ter, quem for selecionado vai ter direito a retornar? Assim que for concluída a seleção dos projetos da chamada, os recursos estão disponíveis. A prioridade do governo, do presidente Michel Temer, nessa questão do Zika vírus, o nosso Instituto Evandro Chagas, em parceria com a Universidade do Tec, já tem uma vacina contra a Zika que começa os testes clínicos em novembro, mas precisamos de mais instrumentos, mais elementos e mais ferramentas para combater o Zika, que é um fato novo que a comunidade científica procura desvendar agora e nós apoiaremos os esforços para que isso seja rapidamente concluído e tenhamos as ferramentas para combater o vírus. Estão recebendo assistência total do governo através dos hospitais, da ciência básica, do acompanhamento que é necessário e também a partir dessa iniciativa do governo, o acompanhamento científico do desenvolvimento dessas crianças que poderão ter algum reflexo tardio da infecção que não seja o mais grave que é a microcefalia. O governo anterior tinha anunciado muitos planos, né, tanto de acompanhamento dessas famílias, das crianças e tudo mais. Como é que está sendo agora nesse governo? Vocês estão mantendo? O senhor pode dar alguma garantia para as pessoas, para o tratamento? O governo está fazendo o acompanhamento, está coletando os dados e nós colocamos no orçamento do ano passado 500 milhões de reais especificamente para o Zika vírus, que estão sendo distribuídos entre os nossos institutos federais de pesquisa para que eles possam desenvolver as vacinas e soro e outras possibilidades de tratamento para o Zika e vamos tentar de forma muito definitiva agora a compra dos repelentes que serão distribuídos em toda a rede pública para as suas populações de risco e especialmente para as gestantes. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Eles conversaram com a imprensa após o lançamento da chamada pública para prevenção e combate ao vírus Zika. Vão ser investidos 65 milhões de reais para apoiar estudos e pesquisas científicas para o diagnóstico do vírus Zika, o controle do mosquito Aedes aegypti, o desenvolvimento da vacina contra o Zika e pesquisas sobre o comportamento da doença e suas correlações. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.